Bom, gente, estamos de volta. Você que acompanha a nossa programação deve estar falando gente, mas a Casa Sua não é só de terça e sexta? Sim, mas é uma data tão especial que a gente veio falar aqui no A Casa Sua que eu fiz questão de chamar aqui do nosso estúdio. No último sábado, gente, foi a reinauguração da Verde Flora, Floricultura e Paisagismo. Eu, juntamente com a nossa equipe aqui do TVC Agora, estávamos lá presenciando este momento mais que especial de pertinho. Então, acompanhe. Fala, pessoal! Sabadão aqui em Três Lagoas, 16 de setembro. E eu estou onde? Na Verde Flora, Floricultura e Paisagismo. Reinauguração desse lugar maravilhoso, amplo, onde você encontra variedades de plantas. Exatamente. Mostra aqui, Max. Olha tudo isso que você encontra aqui para a sua casa, para a sua empresa, para o seu jardim e, olha, tem de todos os estilos, gostos e modelos. E não para por aí, não, viu? Aqui também você encontra projetos, paisagismo, irrigação, adubação e muito mais. Eu vou dar uma caminhada por aqui e mostrar para vocês de pertinho de como que ficou bonito. Está lindo, lindo, lindo essa loja. Então, vem conferir. Fabiana Mello é proprietária da Verde Flora, que atende clientes de Três Lagoas e região desde 2008. Uma empresa familiar, onde é conhecida pelos seus produtos e, claro, pela duplinha Sofia e Maria Eduarda. Elas amam também, elas fazem por amor. Elas, assim, é uma coisa que nasceu com elas. Não foi assim, eu cheguei e falei assim, filha, você tem que fazer propaganda para a loja, né? Ela chegou e falou para mim, mamãe, eu vou fazer um dia brincando, né, quando eu montei a Garden. E aí elas fizeram a propaganda e deu 22 mil visualizações. Aí eu peguei e falei assim, não, por que não vamos, né, colocar elas para apresentar e divulgar a empresa, né? E aí elas começaram. E nós divulgávamos uma Garden e outra Verde, né? Até unificar e agora vai ser só Verde Flora, não existe mais Garden Flora. Só Verde Flora. Quinze anos atendendo seus clientes e também gerando emprego. Ronaldo Gasques, proprietário e esposo da Fabiana, fala um pouquinho da sua equipe. Hoje a gente tem dez funcionários de jardim, né, que faz serviços em residências, nas empresas. E a gente tem os funcionários internos, né, que são as vendedoras internas aqui, que são três. E mais o paisagista e arquiteto, que é o que faz os projetos. E na rua a gente tem dez funcionários, que faz os serviços externos. Aqui, então, vocês também trabalham com entregas. Sim, a gente faz entregas, né, de todos os produtos que a gente vende, o cliente querendo. Tem a opção, o cliente quer levar o produto, ele vem e retira, mas a gente também faz a entrega para o cliente. Plantas, adubação e realização de sonhos é o que diz o arquiteto e paisagista Nailton Carlos ao entregar cada projeto. Mara, é um sentimento único. Na verdade, o que eu sempre falo para as pessoas, não é só entregar plantas, né, entregar o serviço e ganhar o dinheiro do cliente. É entregar sonhos, é realizar aquilo que as pessoas realmente, né, tem como necessidade. É você colocar uma planta, ela vê o desenvolvimento, aí você vê uma flor crescendo, aí você vê uma planta desenvolvendo. Isso aí é sentimento, né. A gente fala, a gente vem de vida, não é só plantas, né. Então é bem bacana. E claro, se tem reinauguração, tem comemoração e promoção. Tem promoção, pode vir aqui hoje, promoção, durante a semana promoção. E assim, a loja tá, ficou muito boa, ficou cheia, você vai passear aqui, ficou um shopping. Você vai chegar aqui, vai andar, vai vir na frente, lá no fundo, entrar, tem cesta, tem buquê. O que você precisar, você encontra aqui na Verde Flora. E assim, a loja tá, ficou cheia, você vai chegar lá no fundo, entrar, tem cesta, tem cesta, tem cesta, tem cesta.